Mais 15 mil Números do IBGE mostram queda da economia O produto interno bruto encolheu 0,2% no primeiro trimestre Neste momento os economistas tentam entender quando é que a economia brasileira finalmente vai decolar O governo estuda liberar o saque do fundo de garantia, mas só depois que as reformas forem aprovadas Se você abre essas cordeiras sem as mudanças fundamentais, é o voo da galinha 21 estados e o Distrito Federal tem novos protestos contra os cortes de verba na educação Educação é resistência Ministro faz performance em vídeo para denunciar chuva de notícias falsas sobre verbas do Museu Nacional Tá chovendo, fake news Uma criança morre no Paraná durante tempestade com granizo e raios Torcedor protesta depois de novo fechando de São Paulo na Copa do Brasil O Fortaleza de Rogério Senne vence o Botafogo da Paraíba e conquista o primeiro título da Copa do Nordeste Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade Boa noite Boa noite O motorista de um supermercado foi assassinado quando saia para trabalhar com o caminhão em São Paulo Câmeras de segurança registraram o momento do crime O assassino está foragido A imagem mostra... A polícia de São Paulo prendeu uma quadrilha que roubava carros em estacionamentos e depois revendia os veículos pela internet E o bando tinha um plano para não ser descoberto e vinha tendo sucesso Não fosse por um detalhe que o repórter Fábio Diamante conta agora qual é As imagens são exclusivas Pelo segundo dia seguido a polícia enfrentou traficantes em Cidade de Deus no Rio de Janeiro Um pedreiro foi morto durante a operação e a família dele acusa os policiais Que alegria que ele estava Nós entramos em contato com a polícia militar para ter uma posição sobre as acusações da família Mas não tivemos resposta O relatório da polícia federal afirma que o secretário de segurança pública do Amazonas negociou com chefes da facção criminosa que briga pelo controle do tráfico de drogas no estado É a mesma quadrilha que ordenou as 55 mortes de presos em 4 penitenciárias de Manaus A negociação Um bebê de 8 meses morreu durante a forte chuva que atingiu o estado do Paraná na madrugada de hoje 12 cidades foram atingidas pelo temporal e mais de 18 mil pessoas foram afetadas Milhares de manifestantes foram às ruas em pelo menos 21 estados e também no Distrito Federal para atos em defesa da educação Em Brasília houve tumulto e o estudante foi vetido A sua vida e transformar o nosso futuro O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro deu 5 dias para o Ministério da Educação explicar Se o bloqueio de verbas para universidades e instituições federais de ensino terá impacto na reconstrução do Museu Nacional Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o ministro Abraham Weintraub culpou deputados pelo corte de recursos de quase 12 milhões de reais A prefeitura da cidade de São Paulo suspendeu o aluguel de patinetes elétricos A medida vale até que as empresas entreguem os documentos necessários para regularização A GROM, que detém as duas principais marcas, já recorreu à justiça contra as novas normas Ontem, no primeiro dia de fiscalização, 557 patinetes foram recolhidos Depois de mais de dois anos de baixo crescimento, a economia do Brasil andou para trás no primeiro trimestre de 2019 O produto interno bruto encolheu 0,2% Está sobrando café no mundo E com a queda do PIB, o produto interno bruto, o ministro da economia Paulo Guedes disse que pode liberar dinheiro do Fundo de Garantia e do PIS-PASEP para aquecer a economia Mas o ministro condicionou a liberação à reforma da Previdência Está continuando com toda tranquilidade fiscal Associações de juízes criticaram o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli Pela participação no pacto que será firmado com o governo Jair Bolsonaro e Congresso Nacional Hoje, Bolsonaro disse que a justiça está do lado do governo E você vai ver em instantes Médico peruano é preso em São Paulo, suspeito de estuprar jovem de 18 anos Você vai ver já já O levantamento das Nações Unidas revela que mais de 30% dos refugiados que vivem no Brasil tem curso superior É, mas a maioria deles não consegue emprego na profissão em que se formou E vamos a outras notícias pelo Brasil A polícia da Inglaterra deteve três suspeitos de tentar roubar a moto de um capoeirista brasileiro E espancá-lo até a morte em Londres Dois continuam sob a custódia dos policiais E um adolescente foi liberado E no momento do crime, Ideval Silva, de 46 anos Acertava os detalhes de um projeto social que iria implantar no bairro em que foi morto Em instantes, o sucesso de Rogério Senne no Fortaleza Técnico conquista o terceiro título pelo clube E a rotina de decepções do São Paulo Muros do Morumbi foram pichados depois da eliminação da Copa do Brasil A gente volta já já O Fortaleza venceu o Botafogo da Paraíba e conquistou a Copa do Nordeste É o primeiro título do tricolor cearense na convenção regional O Corinthians venceu o Deportivo Lara da Venezuela E se classificou para as oitavas e final da Copa Sul-Americana E pela Copa do Brasil, Grêmio Internacional se classificaram O São Paulo foi eliminado Vira a partida por 4 a 1 E agora vamos falar da seleção brasileira Com dores no joelho O craque Neymar não treinou pelo segundo dia consecutivo O craque segue em tratamento na concentração da seleção para a Copa América Essa é uma competição para se ganhar Uma última notícia O presidente Jair Bolsonaro disse agora há pouco Que deve vetar a parte do projeto de lei Que proibiu a cobrança de bagagem pelas companhias aéreas em voos domésticos Na semana passada, o Congresso Nacional aprovou uma medida provisória Que liberou 100% de participação estrangeira nas empresas aéreas do Brasil E incluiu no texto a gratuidade da bagagem Uma boa noite Boa noite, Brasil Tchau 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 Quer...